Como é que é o seu nome? Júlio César dos Reis Júlio César dos Reis Quantos anos Júlio? 28 Bom, e o seu nome? Aurélio Rodrigo dos Santos Aurélio Rodrigo dos Santos Quantos anos Aurélio? 30 Já tem algum antecedente criminal? Tive uma passagem só lá em Assis de Chateaubriand Qual o crime? É caixanga É furto Cai de laranja, o cara me jogou nas costas Foi por furto, só essa? E você, já tem algum antecedente? Não É a primeira vez que é preso? Não Bom, agora vocês estão sendo presos por tráfico de drogas Com vocês a Polícia Civil encontrou cocaína e crack preparado para venda Vocês confirmam que trabalhavam de sócio? Confirmo Há quanto tempo vocês estão trabalhando de sócio? 6 meses 6 meses 6 meses Agora eu vou perguntar Dá para ganhar dinheiro no tráfico em Naringá? Não, não dá para ganhar muito não Qual era o lucro de vocês por semana? Uns 500 reais 500 reais de lucro Dividia 250 para cada um Bom, e como é que é a procura? É grande a procura por droga em Naringá? É, bastante Tem bastante lugar que vende Bastante gente Vende e bastante A concorrência é grande? É, bastante E mesmo assim muita gente procura? Tem muito viciado em Naringá? É, bastante Agora eles chegam a oferecer objetos furtados também Para trocar por droga Eles chegam a pegar Vocês só aceitavam dinheiro só Bom, vocês estavam vendendo já há quanto tempo? 6 meses Há 6 meses E agora, como é que fica a situação? Preso, em flagrante Se sair da cadeia, continua, reabre a boca? Posso ir de morrer Parar, né? Parar, né? Tem, você sabe mais ou menos como é que foi a prisão de vocês? Se alguém delatou vocês? Não sabe Não tem nem noção de o que aconteceu Como é que fica a sua situação? Saindo da cadeia, volta, reabre a boca? Ou encerra o negócio agora? Vai fechar um emprego, né? Vai fechar a firma? Tem que trabalhar Essa firma não reabre mais? Não Garante também Essa nunca mais? Polícia trabalhou bem, né? Não esperava a polícia lá na casa de vocês? Não Trinta? Não, assim Não tem nem Sabia que uma hora ia cair, né? É o prêmio dele E caiu Caiu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau